Quando o apito da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mas você anda sem dúvida bem zangada Está interessada em fingir que não me vê Você que atende ao apito de uma chaminé de barro Porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro Você no inverno sem meias vai pro trabalho Não faz fé com agasalho Nem no frio você crê Mas você mesmo artigo que não se imita Quando a fábrica pita Faz reclame de você Nos meus olhos você lembra que eu sofro cruelmente Com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens pra você Sou do sereno poeta muito soturno Vou virar guarda noturno E você sabe porquê Mas você não sabe Que enquanto você faz pano Faço junto do piano Esses versos pra você Esses versos pra você E você sabe porquê